Música O produto do teu verão está na Tudo de Boa. Música Boa noite, você confere agora as principais notícias do dia. O plantio do arroz já atingiu 96% da área total estimada em tapes. Os dados são do Instituto Rio Grandense do Arroz. Segundo o engenheiro agrônomo Rudinelli Carvalho, a previsão é de uma boa safra para o ano que vem. O plantio acabou se estendendo em virtude das condições climáticas atípicas para o período. O Grêmio Esportivo Juvenil disputa neste domingo a final da Liga Centro-Sul 2016, promovida pelo próprio clube junto com outras equipes da região. A competição termina com os jogos no estádio Capitão Matos, aqui em Tapes, neste domingo 4 de dezembro. A entrada é franca. Em Camacuã, a Brigada Militar recuperou dois carros roubados na manhã desta sexta-feira. Os veículos estavam abandonados em uma estrada no interior do município. Os policiais encontraram dentro de um dos veículos um colete à prova de balas. Os veículos são um Toyota Etios de Canoas e uma Chevrolet Spin de Novo Hamburgo. Ambos foram recolhidos e a ocorrência é encaminhada à Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã. O secretário de Segurança Pública do Estado participou no fim da tarde de hoje de uma reunião com representantes do governo federal para apresentar as diretrizes do Plano Nacional de Segurança Pública, com foco no combate a homicídios, violência contra a mulher, fortalecimento de fronteiras e melhorias no sistema penitenciário. Já neste sábado, a Secretaria de Saúde de Tapes promove atividades de promoção em saúde pública, com a aferição da pressão arterial, glicemia, testes rápidos, orientações com dentista no escovódromo e tenda de orientação de como se prevenir contra a dengue. O evento começa às 9 da manhã e se estende até às 17 horas na Praça Rui Barbosa. Confira agora a previsão do tempo para esta sexta-feira na região sul do país. Áreas de instabilidade vão aumentar as condições de chuva no sul do Brasil ao longo dos próximos dias. Mas nesta sexta-feira a situação ainda fica tranquila, faz bastante o sol em grande parte da região e não há expectativa de chuva do leste do Paraná ao estado do Rio Grande do Sul, pegando todas as capitais. O dia segue ensolarado e seco. Pelo interior do Paraná e também no oeste do Rio Grande do Sul, pode chover de forma isolada entre a tarde e a noite, mas é uma chuva que não acumula grandes volumes. A mínima prevista para Curitiba é de 14 graus e 17 graus em Florianópolis. Máxima de 32 graus em Porto Alegre. Nós voltamos amanhã com mais uma edição do Expresso da Sete aqui na Lagoa TV. Tenham todos uma boa noite.